Aqui respondem as perguntinhas que eu recebi na caixinha de perguntas que eu tinha colocado pra vocês. E eu vou começar limpando o meu rosto com esse tônico da Katarina Hill. Então, eu vou espirrar aqui no algodão e venho limpando o meu rosto. Minha mãe vai ler a primeira pergunta. Qual que é a primeira pergunta, Isaura? Qual a palavra que você mais gosta? Então, a palavra que eu mais gosto é gratidão. Gente, eu tô usando esse hidratante da BioAge, gente. Ele é muito bom, maravilhoso. Ele é pra pele oleosa, porque minha pele é muito oleosa. Próxima pergunta, eu vou estar passando esse primer aqui, ó, da Avon, da Mark. Qual o seu dia da semana favorito? Ai, gente, eu gosto bastante da sexta-feira, né? Que já fica pertinho do final de semana. E o próximo passo é esse corretivo aqui, ó, da Mary Kay. Pode fazer a pergunta. Pra quem está torcendo no BBB? Ah, eu estou torcendo o trio G3, que é a Juliette, a Sarah e o Gilberto. E o próximo passo, agora, pessoal, eu vou estar usando esse corretivo amarelo aqui da Tracta. Pode fazer a pergunta. Tá, quem que quer que saia no BBB? Ai, eu quero que saia a Carol Conká, gente. Pelo amor de Deus, né? Próximo passo, eu vou estar usando essa base aqui, ó, da Natura Aquarela. Que a minha cor é o Beige 2. Viu, gente? Pode fazer a pergunta. Qual a sua cor favorita? Ai, gente, olha. Olha, realmente, eu não tenho uma cor específica. Eu gosto muito de preto, gosto muito de rosa, verde. E essa base aqui da Natura Aquarela, a cobertura dela é bem leve, viu, pessoal? Eu uso ela mais pro dia a dia, só que é como uma make bem rapidinha que eu vim usar ela pra vocês, né? Agora eu vou estar usando um corretivo, né, pra fazer o contorno e a iluminação, que é da Natura Aquarela. Pode fazer a pergunta, Isaura? Prefere doce ou salgado? Gente, eu sou apaixonada por doce. Eu sou uma formiguinha. Agora o próximo passo eu vou estar usando essa paletinha aqui da Ruby Rose. Faz a próxima pergunta. É, qual é o mês do seu aniversário e quantos anos você tem? Ó, o mês do meu aniversário é março e eu tenho 22 anos. Gente, agora eu vou estar fazendo o contorno com pó. Faz a próxima pergunta. Qual o estado que você... Qual é o seu estado e qual é a cidade que você mora? Cara, eu sou do interior de São Paulo. Cidade Quintana, gente. Próxima pergunta eu vou estar usando aqui um bronzeador, gente. Pode fazer. Você tem outros canais como o YouTube e outras redes sociais? Sim, eu tenho um canal no YouTube que é meu e da minha mãe. Agora eu vou estar passando esse blanche aqui, ó. Da Natura Una, gente. Faz a pergunta. É, com quantos anos você começou a fazer o chá? Gente, esse ano agora é com 22 anos. Que é que começou, né? A modinha do chá. Eu também resolvi fazer. Eu vou estar usando esse iluminador aqui, ó. Da Eudora. Pode fazer a pergunta. Gatinha, tem como você ensinar eu em maquiar? Gente, tem sim. Porque eu pretendo postar bastante vídeos aqui pra vocês. Vou estar usando essa paletinha aqui, ó. Da Catarina e Rios. Vou fazer um esfumadinho simples pra vocês. A pandemia, né? Mas mesmo assim, às vezes eu saio. E um beijo pra você, gatona. Tá aplicando esse glitter aqui da Bittarra, né? Que é maravilhoso. Gente, olha. Eu vou estar aplicando agora essa máscara de cílios aqui da Avon. Faz a pergunta. Lô, dá dica de como fazer um delineado gatinho. Não consigo de jeito nenhum. Beijos. Então, gente. O delineado é prática. Mas nos próximos vídeos eu posso estar vindo aqui e ensinando vocês. Tá usando esse batom aqui, ó. Da Latica. Esse? Seu? Não. Porque se esse fosse bom, seria atual. E eu tô muito bem. Só vou corrigir minha sobrancelha aqui por cima mesmo. Usando essa paletinha aqui da Eudora. Porque eu não gosto muito, gente. De sobrancelha marcada. Tem mais alguma pergunta? Tem um monte. Uma que tá perguntando. Se você pudesse viajar hoje. Pra onde você iria? Ai, gente. Eu iria pra Cancun? Gente, pode fazer a próxima pergunta. Qual é a cor do seu batom preferido? Então, eu não tenho cor de batom preferido, não. Gosto de todas as cores. E hoje eu tô passando esse daqui, ó. Da Latica. É um meio rosinha. É uma make bem simplinha. Bem simples, né? Que eu fiz aqui com vocês, olha. Bem simples. A base também, ela não tem alta cobertura. É bem levinha. Só pra poder responder as perguntas pra vocês mesmo. Aí, nos próximos vídeos, eu vou fazendo outros tipos de make. Trazendo outros produtos pra vocês. E assim vamos. Agradeço a todos que perguntaram. Os que estão vendo também. E também as perguntas que não deu pra me responder dessa vez. Na próxima vez, pode ter certeza que eu irei responder. Porque eu tirei print. Obrigada, pessoal, por cada um de vocês que está se interagindo comigo, vendo minhas publicações. Vocês sabem que eu sou muito grata. E essa foi a make de hoje. Bem simplesinha, viu, gente? Olha. Bem simples. E vamos que vamos. Beijos. Fiquem com Deus. Obrigada. Fiquem com Deus.